Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News Bom, no vídeo de hoje eu já falo assim com vocês sobre o jogo dessa tarde diante da URT Qual vai ser a provável escalação do Cruzeiro, o Gisfalques, que a Raposa vai ter vários para esse jogo Um time bem mais alternativo do que eu esperava Quer falar com vocês também sobre mais um jogador que está perto de virar um novo reforço do Cruzeiro Que vem de um time da Série A Mas um assunto importante também é sobre um ídolo do Cruzeiro que criticou, detonou ex-jogadores Que estavam aqui no clube, principalmente entre 2018 e 2019 Que eu quero aqui falar com vocês E também para terminar o último tópico desse vídeo Quero falar também sobre um jogador que já teve passagem no Cruzeiro Que é no caso do Tony Anderson, que vai para um outro time na primeira divisão Será que não poderia ser uma boa volta do jogador aqui para a Toca da Raposa? Mas enfim, quero comentar aqui com vocês Mas só antes de começarmos a aproveitar para deixar seu like Também se inscrever no canal Estamos quase chegando a essa marca de 32 mil inscritos Então conto com a ajuda de todos vocês O sábado de hoje, como de costume, primeiro vai para o Pedro Cardoso Ele que é lá de Pelotas Muito obrigado Pedro, um abraço para sempre que acompanhar os vídeos E o outro é para o Jonathan Trindade Foi o primeiro também a comentar no vídeo de ontem de noite Valeu demais Jonathan Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome E de onde você é, que tem grande chance de você aparecer aqui no canal Ah, e lembrando que como hoje tem jogo do Cruzeiro Possivelmente eu devo postar um vídeo lá por volta das 7 horas 7h15, depois ali do jogo Porque no horário de 6h15, 6h30 normalmente vai ter a bola rolando ainda Então eu vou esperar terminar o jogo para postar o vídeo aqui para vocês Então vamos assim para as notícias Bom, quero começar o vídeo falando sobre o jogo de hoje diante ao RT A partir do que vai ser realizado às 5h pelo horário de Brasília Lá com transmissão do site O Tempo Que inclusive caso você não tenha conseguido assinar Só entrar lá no site O Tempo, Jogos do Cruzeiro Já vai estar muito bem explicativo como que você faz para fazer esse registro Enfim, como eu disse para vocês A partida que vai ser realizada no Independência Às 5h pelo horário de Brasília E que até agora foram 11 reforços do Cruzeiro contratados Mas apenas 8 desses estiveram no bid da CBF E estaram aptos a jogar Que além disso ainda tem um técnico, o Paulo Pesolano Que não foi registrado Mas atualmente há algumas brechas na CBF e tudo mais Que é apenas o treinador assinar como uma outra função dentro da comissão técnica Que não dá nenhum tipo de problema Até o Antônio Oliveira, treinador que já esteve no Atlético Paranaense português Na temporada passada Fez isso durante várias partidas E não deu problema nenhum para o Atlético Paranaense, tá? Além disso ainda testaram positivo O zagueiro Maicon e o Pedro Castro Fora também o Matheus Pereira e o Adriano Que eu vejo que todos esses seriam titulares Da equipe do Paulo Pesolano Que teve uma baixa de última hora, né? Até por isso a escalação do Cruzeiro hoje Não achei muito interessante, tá bom? É uma escalação que daqui uns dois anos nós vamos olhar e pensar Nossa, mas esse time estava mais fraco do que do ano passado Porque tem muitos desfalques Fora que o zagueiro Sidney não teve tempo para ser registrado No bid da CBF Nem o goleiro Rafael Cabral não deu prazo Mas assim, vamos ver aí como que vai ser o desempenho do Cruzeiro Que como eu falei para vocês A dupla de zaga vai ser formada pelo Matheus Silva e o Eduardo Broc Deu jogadores que são considerados os reservas Já que até nessa estreia eu esperava já ter o Maicon e o Sidney na zaga Enfim, o goleiro Denevis no gol Porque o Rafael Cabral não vai ter condição de estrear Nem o Gabriel Brasão Que está fora de forma Acho uma boa dar chance para o goleiro, tá? A zaga, como eu falei para vocês Eduardo Broc e o Matheus Silva Lateral esquerdo, o Rafael Santos ganhando oportunidade Rafael Santos que no caso Meio que ficou para a terceira opção Porque já conatou o Bidu e o Matheus Pereira Mas o Matheus Pereira testou positivo Então o Rafael Santos tendo chance Eu vejo que quem deles for menos aproveitado Ou o Rafael Santos ou o Matheus Pereira Um desses vai acabar sendo emprestado Eu acho que até se o Rafael Santos não for bem Creio que ele por ser um pouco mais velho Lateral direita, o Romulo De volante, só um volante fixo Que é no caso do Lucas Ventura De volantes ali, um pouco mais avançado O Felipe Machado ou o William Oliveira Que tem treinado Do lado dele o Marco Antônio De meio campista Na esquerda, ponta esquerda, o Vagninho E na direita, o Giovani Que eu não achei uma boa opção Cruzeiro no caso Contar com o Giovani aberto pelo lado Não gosta desse tipo de função E centralizado o Thiago Que eu também não gostei muito não Eu preferia muito mais o Edu Que já está com condições de estrear Enfim, vamos ver como vai ser o desempenho do time E ver como vai ser o desempenho Também do Paulo Pesolano Como treinador Eu mesmo faria algumas mudanças Como falei para vocês Principalmente nas pontas Colocaria a dupla de volante mesmo O Lucas Ventura atrás E o Giovani e o Marco Antônio Bem ofensivo mesmo Na ponta direita Colocaria o Vitor Lec E na esquerda o Vagninho E centralizado o Edu Mas vamos ver como vai ser o desempenho do time Nessa estreia diante ao RT Cinco horas pela hora de Brasília Enfim, acho que o Cruzeiro ganha essa partida Por 2x0 Quero que você deixe aqui Nos comentários do seu palpite Para esse jogo Tando continuidade nesse vídeo Mais uma atleta Que eu quero falar aqui com vocês É sobre o Tony Anderson Jogador revelado Aqui na Toca da Raposa Que no caso estava no Red Bull Bragantino E foi emprestado Para o Curitiba Agora em 2022 Enfim, é um jogador Que eu até Queixonei para vocês Será que não seria uma boa opção Para o Cruzeiro É um atleta que joga de ponta direita E também de meia Que o Cruzeiro tem procurado Alguns jogadores nessa função Agora para 2022 Enfim Ele que no caso Chegou para a equipe do Red Bull Bragantino Lá em 2020 E não teve um desempenho Que era de se esperar Só recapitulando Ele jogou na base do Cruzeiro Do seu Sub-11 Do seu Sub-16 Até 2017 Quando estava no seu Sub-23 Antes dele ir para o Grêmio Aí pelo Grêmio Foi muito bem Ainda é emprestado pelo Cruzeiro Em 2017 Em 2018 32 jogos 5 gols Uma assistência 2019 foi para o Atlético Paranaense Onde teve um bom desempenho E chegou no Red Bull Bragantino Com valor milionário Lá em 2020 Onde no caso Foi apenas 16 jogos 1 gol E 2 assistências Ano passado Ainda foi emprestado Para o Bahia Onde fez 22 partidas 1 gol marcado Apenas E 2 assistências E agora vai jogar Pelo Curitiba Eu acho um bom jogador Achei foi um erro gigantesco Do Cruzeiro Naquela época Ter emprestado ele para o Grêmio E ter colocado Tipo assim Uma multa recisória De 650 mil reais Sendo que o cara Jogou 32 jogos no ano Você vê que foi Um erro gigantesco Por parte da Raposa E ele ainda tem apenas Seus 24 anos de idade Quero que você deixe aqui Nos comentários Se você lembra dele E se você concorda comigo Acho que seria uma boa opção Por exemplo Ter tentado Por empréstimo A vinda do Tony Anderson Junto ao Red Bull Bragantino Mas assunto importante É sobre mais um reforço Que deve estar chegando No Cruzeiro Nos próximos dias Que é a SP do zagueiro Lucas Oliveira Notícia lá do Samuel Venâncio Da Rádio Tatiaia E também da Rádio Sagres de Goiás Que assim Eu até já tinha falado Para vocês Essa notícia Há pouco mais do que 10 dias Que o Cruzeiro Estava bem próximo Do seu acordo Mas acabou que ter Vários outros problemas Para resolver Meio que esse negócio Foi ficando de lado E nessa terça-feira De noite Agora na quarta Pela manhã Já tivemos Algumas atualizações A respeito desse caso Enfim De acordo com essa matéria O Cruzeiro vai receber O Zagueiro por empréstimo E o Atlético Goiano Vai ampliar o vínculo dele Que é só até dezembro Desse ano Possivelmente mais um empréstimo Com opção de compra O Cruzeiro já fez isso Com o lateral esquerdo O Bidu E agora com o zagueiro Lucas Oliveira E tenta esse tipo de negócio Também com o River Plate Como no caso O Alzec Vamos ver aí Como que vai ser No decorrer dessa história Ele que ano passado Pelo Atlético Goiano Até fiquei surpreso Com a matéria que eu li Ele é zagueiro Tá? 26 anos de idade Jogou 31 jogos Marcou 2 gols E nenhuma dessas 31 partidas Ele foi o titular Enfim Até achei estranho isso Porque como que um zagueiro Joga 31 jogos no ano Não sendo titular Nenhum jogo Até fiquei estranhando isso Mas enfim Pelo que parece Também não teve Uma sequência muito boa Jogando na equipe De cima Na equipe titular Mas é um cara Que já tá aí 3 temporadas e meia Em um nível bem interessante Chegou no Atlético Goiano Em 2016 Após fazer uma boa campanha Pelo Bangu No Carioca Jogou em 2018 No caso 26 partidas 2019 37 2020 39 E em 2021 31 partidas Com 2 gols marcados Zagueiro de 1,87m É um cara que Sempre marcando Bastantes gols Eu acho que vai ser Uma boa opção sim Meio que pra ser Um reserva imediato Nessa posição Cruzeiro que vai contar Com o Maicon O Sidney Tem o Matheus Silva O Eduardo Broch E agora também O Lucas Oliveira Vale lembrar que o Eduardo Broch Tem contratos Encerrando no final Do Estadual Então se ele não for bem Possivelmente Deve deixar o Cruzeiro Enfim Quero que você deixe aqui nos comentários O que você acha a respeito do Lucas Oliveira Se você acha que vai ser uma boa Essa vinda de empréstimo dele Ou não E vai lembrar que não tem nada a ver Com aquela ida do Ramon Para o Atlético Goiano O Ramon rescindiu com o Cruzeiro E assinou com a equipe No último assunto desse vídeo Que eu quero falar aqui com vocês A SP do Roberto Gaúcho Ídolo do Cruzeiro Jogou mais do que 7 anos Aqui na Toca da Raposa Que assim Deu no caso Uma entrevista Lá no canal Zero11 Muito interessante também Meu amigo Direto aqui Comenta nos vídeos Vai lá se inscrever No canal dele também Entrevistou ele Nessa última semana E no caso Ele falou sobre alguns jogadores Se referindo ali Por exemplo Alguns atletas Que jogaram Entre 2018 e 2019 Que utilizaram o Cruzeiro Mais para fazer dinheiro E tudo mais Do que qualquer outra coisa Como por exemplo O próprio Thiago Neves O Edilson Alguns outros exemplos Ali do Robinho Enfim Até falou do Fábio Vou deixar aqui Um trecho dessa entrevista Com o áudio Que vocês vão entender melhor O ponto de vista Do Roberto Gaúcho E estou curioso Para saber se você Concorda com ele Ou não Vou deixar aqui agora É uma pena né Muitos jogadores Eram ídolos do Cruzeiro E mancharam a história Poxa De campeão brasileiro 2017 e 2018 Como o senhor falou Tudo aí Infelizmente Mancharam né Usaram muito o Cruzeiro Para ganhar dinheiro Com esquema Com o presidente Isso aí a gente Não adianta falar mais Já é passado né Porque dividia o dinheiro Entre o presidente O empresário E o jogador Um milhão por mês Para o Thiago Neves Isso aí não existe né Para o Fred Para o Léo Zagueiro Para o próprio Fábio Ganhava 800 mil reais Um goleiro não existe Para o Fernando Braza Meu amigo Foi campeão da Copa do Brasil No Palmeiras Ganhava 170 mil reais Na época que o Fábio Ganhava 700 mil Então era tudo algo O Fábio é o nosso ídolo Eu amo o Fábio também O melhor goleiro O maior goleiro Da história do Cruzeiro Ele o Dida Mas os caras Souberam usar o Cruzeiro Para ficar milionário A maioria né O Edilson mora aqui no Sul Também Também ganhava O Renato falou para mim Parece que ele ganhava 110 mil no Grêmio Ele veio ganhando 450 mil Lateral direito Enfim E eu concordo totalmente Você vê que esses salários Do Cruzeiro ali Totalmente fora da realidade Eu vejo que se o Cruzeiro Continuasse naquele nível ali No caso Ainda conquistando títulos E tudo mais Mas empurrando Essa dívida com a barriga Alguns jogadores do Cruzeiro Com um salário Totalmente Fora da realidade Ele citou muito bem O Edilson Com vencimentos Mais de 500 mil por mês Por exemplo Até o Fábio Ganhando mais de 700 mil mensais O Léo também Com vencimentos caríssimos Henrique 650 É um valor assim Totalmente fora da realidade financeira Isso não existe Sabe É um valor gigantesco Ainda mais para posições Igual o Cruzeiro Pagando altíssimo Para o D10 Onde eu falo sobre Um novo patrocínio Master Chegando no Cruzeiro Quantos milhões Isso poderia render Para a Raposa E também o vídeo De ontem de noite Onde eu falo sobre Essa possível saída Dos supermercados BH Vai lá dar uma olhada Nesses dois vídeos Recomendo você dar uma olhada Muito obrigado a todos Por ter assistido até aqui E até mais Valeu